Fala, lojista! Aqui quem está falando é Marcelo Roque, do Preço Certo, em parceria com o Alexandre Nogueira. Todos os sábados a gente está lançando um conteúdo novo para endereçar as principais dúvidas que os nossos lojistas têm para poder crescerem mais lucrativos, mais rentáveis, enfim, fazer efetivamente uma empresa que seja previsível o seu volume de venda e seu volume de lucro. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre como aumentar o lucro líquido da empresa sem necessariamente endereçar o faturamento, aumentar esse faturamento. Normalmente o que a gente advoga muito aqui no Preço Certo é que às vezes não vale a pena a gente crescer a empresa, vale muito mais a pena a gente crescer o lucro dela. A gente não precisa estar preocupado necessariamente em explodir o faturamento dela, mas sim de conseguir garantir que o faturamento que ocorre é o faturamento mais lucrativo possível. E como a gente pode fazer isso? Eu tenho que estar sempre testando preços diferentes. Eu tenho que entender que existe dentro da minha gama de negócio, tipo dos produtos que eu comercializo, normalmente existem três categorias. Existem aqueles produtos que são os produtos que a gente considera geradores de tráfego, que são os produtos nos quais a gente vai utilizar para poder trazer cliente para dentro da empresa, são produtos normalmente que a gente vai ter uma margem um pouquinho menor, são produtos normalmente que a gente vai estar bem competitivo com o mercado. Ao mesmo passo eu vou ter produtos que são complementares, que essa é a nossa segunda categoria. São aqueles produtos que por mais que eu esteja um pouco competitivo com o mercado, eu posso ter um pouquinho mais de margem nele. Eu posso ter uma liberdade de precificação um pouquinho maior, onde eu vou estar mexendo constantemente no preço, dia após dia, semana a semana, exatamente para tentar empurrar esse limite, esse meu lucro, de maneira que eu consiga aumentar meu resultado. E por fim eu tenho um terceiro tipo de produto que são os maximizadores de lucro, que são exatamente aqueles produtos nos quais a concorrência normalmente é inexistente, ou tem pouca, ou mais do que isso. Eu ainda mesmo tendo concorrência consigo ter uma margem que é muito interessante dentro da minha empresa. Nesse cenário de melhoria do lucro contínuo dentro da empresa, onde a gente mantém o faturamento, eu estou preocupado pura e simplesmente em trabalhar incrementos e decrementos marginais de preço, que a gente chama. Eu quero incrementar 1, 2, 3 reais, às vezes são mudanças que são imperceptíveis para o cliente final, mas que nessa brincadeira de você fazer os seus ajustes, principalmente dentro da tua curva A de produto, que são aqueles produtos que você vende, que você vende 20% deles, mas que 80% do resultado financeiro da tua empresa está ali dentro, vão te ajudar com que você traga um lucro que é verdadeiramente expressivo para o teu negócio. Às vezes impactando até no volume de vendas, pode diminuir um pouquinho o volume de venda, mas o lucro líquido nominal total da tua empresa vai aumentar substancialmente. É isso que a gente busca encontrar, o que a gente chama de elasticidade máxima de preço de venda, onde você vai encontrar qual é o lucro maior possível que você pode tirar com os teus produtos. E a única forma de você poder fazer isso com tranquilidade, é você literalmente estar constantemente testando os seus preços. Você tem que estar mexendo no seu preço. A precificação não pode ser simplesmente uma tarefa que você faz uma vez a cada seis meses. Se você faz uma precificação uma vez a cada seis meses, você está defasado. Literalmente você está perdendo competitividade. E por conta disso, você com certeza não vai conseguir maximizar seu resultado. A segunda forma que a gente tem também para melhorar o lucro dentro da empresa é estar em cima da eficiência operacional. Eficiência operacional, quando a gente fala disso, a gente está falando principalmente de custo fixo. Como assim? Peça o seguinte, eu hoje, a partir desse momento que você está me vendo aqui, passei a ser seu concorrente. Eu vou começar a concorrer com um produto que você vende. Eu abri uma empresa, eu estou na mesma alíquota tributária que você. Eu abri uma empresa, eu estou também comprando o mesmo fornecedor que você, você compro pelo mesmo preço que você compra. Estou praticando também o mesmo preço que você pratica. A diferença é que você tem 10 mil reais de custo fixo todo mês, entre aluguel, conta de luz, conta de água, contador, enfim, tudo que você contrata dentro da sua empresa e que você tem que pagar dentro do teu negócio, está dando 10 mil reais hoje para poder manter a tua empresa vivendo. Já eu tenho mil reais de custo fixo. Eu comecei pequeno, comecei enxuto, estou com pouca ferramenta, estou com só aquilo que eu verdadeiramente preciso para poder tocar a minha operação. Se a gente compra o mesmo produto, vende pelo mesmo preço, paga as mesmas taxas e as mesmas alíquotas, o nosso lucro para cada venda de produto é igual. A diferença é que você precisa vender 10 vezes mais do que eu vendo para poder obter o mesmo lucro que eu. Então, se você quer maximizar o teu lucro, o primeiro ponto que você tem que analisar na sua estrutura de custos fixos é o que dá para ser otimizado, o que dá para cortar, o que não vai fazer falta ou o que não traz retorno suficiente para justificar aquele determinado investimento. E isso, como diz o meu grande amigo Guilherme Dubling, é uma tarefa que é quase igual cortar unha. Toda semana a gente está olhando para ver se ela está grande o suficiente e se tem que tomar uma paradinha, uma eficiência, exatamente para que você possa chegar em um determinado patamar dentro da tua empresa onde você consegue cada vez mais, sem necessariamente aumentar teu faturamento e sem necessariamente mexer tanto na tua margem, consideravelmente aumentar o teu lucro. Beleza? Desse jeito, a gente consegue trabalhar com empresas cada vez mais lucrativas, mais eficientes e de crescimento mais próspero. Tranquilo?